Quero ouvir o som Quero ouvir o som Quero ouvir o som O pandeiro, a tabaque e o berimbau Quero ter o dom Quero ter o dom Quero ter o dom Pra sentir esse som Swing brasileiro, cheio de batucado Sangue negro nas veias Na roda de capoeira e na roda de samba Cada tribo na sua teia Batucada, misturada com guitarra Junto com esse balanço E portar do lado um pouco de jar Sou brasileiro Eu só olhava os pretos E ver a minha cor Quero ouvir o som Quero ouvir o som Quero ouvir o som O pandeiro, a tabaque e o berimbau Quero ter o dom 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 O pandeiro, a tabaque e o berimbau Quero ter o dom 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 Pra sentir esse som A música nasce em todo lugar Na beira do mar Nas favelas Na rua No bar Mas em qualquer momento Com qualquer instrumento Que tenha pra tocar Todo mundo canta Todo mundo dança Rebota-me o credo ou a cor Samba, te roda, dança Turma, culelê Vem com o pai de aprender Quero ouvir o som Quero ouvir o som Quero ouvir o som O pandeiro, a tabaque e o berimbau Quero ter o dom Quero ter o dom Quero ter o dom Quero ter o dom Pra sentir esse som Que, tu, 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 tu Ouき, tu, tu, eu Quero ouvir o som Quero ouvir o som O pandeiro, a tabaque, o berimbau Quero ter o dom Quero ter o dom Quero ter o dom Pra sentir esse som Amor